O período de isolamento obrigou os artistas a reinventarem seus shows e as lives pelas redes sociais ficaram cada vez mais esperadas pelos fãs. Muitos abriram as portas da casa e improvisaram. Outros apostaram em mega apresentações. Um novo conceito também surgiu nesse cenário. Além do entretenimento, a solidariedade tem cantado mais alto. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na tela e doe no site Vaquinha. Qualquer valor a partir de R$ 25,00. Os ícones da música sertaneja, Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo e Luciano e o Leonardo, levaram para o público pela internet o tradicional show Amigos. Em quatro horas de apresentação, arrecadaram quase R$ 2 milhões destinados para o combate ao coronavírus. A nova forma de subir ao palco também influenciou os pequenos artistas. Em Rio Claro, a banda General Lee tirou os equipamentos do stand-by e aproveitou a onda de lives para ajudar também. A transmissão do grupo fechou com quase 20 mil visualizações. O objetivo era arrecadar donativos e o resultado surpreendeu. Cerca de 800 quilos de alimentos, arroz, feijão, macarrão, óleo e caixas de leite foram os principais itens doados. Você tem que ficar em casa, mas curtindo também o show e agora com mais um detalhe, você pode ajudar. E se você tem condição, é claro que você tem que ajudar, porque diante dessa pandemia, quantas famílias não perderam emprego? A ajuda veio parar nas mãos da Tânia, que realiza um trabalho há 28 anos com famílias carentes de Rio Claro. Agora ela vai realizar uma triagem daquelas que mais precisam desses alimentos. Uma missão difícil em época de pandemia. Segundo ela, o pedido de ajuda dobrou. Pessoas que perderam emprego durante a pandemia, pessoas que tiveram seu salário reduzido assim bastante, entendeu? E tem muitas contas por pagar, porque pagam aluguel, tem seus compromissos. Então, com o que está recebendo, ou compra, paga ou come. O objetivo da banda foi atingido, acolher quem mais precisa. Mas a apresentação foi além do esperado. Como a gente está sem salário de março, sem salário de abril, sem salário de maio, provavelmente em junho, julho, a gente não vai ter nada. O nosso intuito era promover o nosso trabalho diante dos nossos clientes que nos consultam, pegam orçamentos, mas ainda estão em dúvidas se contratam ou não contratam. Nosso intuito era mostrar o nosso trabalho, o nosso potencial, para que realmente houvesse o interesse de fechar o contrato e parece que está dando certo. Graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.